Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André Pacheco e esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Ainda nem estreou a segunda temporada da série The Boys e nós já temos notícias da terceira temporada. E hoje eu venho falar uma notícia muito legal pra vocês. A notícia é, o ator Jason Eccles, o famoso Dan Winchester da série Supernatural, vai interpretar o personagem Soldier Boy na terceira temporada da série The Boys, que vai ao ar pelo canal de streaming Amazon Prime. E além de trazer essa notícia pra vocês, eu quero falar um pouco sobre esse personagem pra que vocês conheçam um pouco melhor. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Desde o início do ano, já existem rumores de que o personagem Soldier Boy iria aparecer na segunda temporada da série The Boys. Só que não teve nenhuma confirmação oficial. E agora nós temos a informação oficial que o personagem vai aparecer sim, só que na terceira temporada da série. E quem vai interpretar o personagem é o Jason Eccles, o Dan Winchester da série Supernatural. O próprio ator fez questão de fazer uma brincadeira, inclusive na sua conta oficial do Instagram, pra apresentar essa notícia para o seu público. Esse cara tem uma fanbase gigante. Eu tenho certeza que vai ser um grande nome da terceira temporada e vai trazer muitos fãs pra série. E então, afinal, quem é esse personagem Soldier Boy que vai aparecer na terceira temporada da série The Boys? Eu não sei. Esse personagem apareceu nos quadrinhos no arco Herogasm e ele assumiu uma equipe formada por todos aqueles que eram renegados para participar da equipe principal do set. E esse personagem, ele é uma versão inversa do Capitão América. Ele é completamente medroso, o cara é um cagão, ele tem medo de tudo e ele não tem inteligência, galera. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Ele é facilmente manipulado pelos membros da equipe e acaba sendo muito trollado pelo Homelander na série chamada de Capitão Pátria. Nos quadrinhos, o Homelander prometeu um lugar para o Soldier Boy na equipe principal do set. Só que pra conquistar essa posição, o Soldier Boy teria que fazer sexo com o Homelander. Mas como assim? Além de idiota, burro, ainda dá bruna. É isso mesmo. E o Homelander prometeu um lugar ao Soldier Boy na equipe se ele guardasse esse segredo muito bem. Errou! Nos quadrinhos também, o Soldier Boy acaba sendo capturado pelo Billy Butcher, na série chamada de Billy Bruto. E esse cara é torturado pelo Billy Bruto que acaba arrancando o nariz dele com uma mordida. E esse Soldier Boy é um completo retardado. Enquanto ele tá lutando, ele fica gritando aleatoriamente o nome dos Estados Americanos, totalmente sem nexo. Enquanto torturado pelo Billy Butcher, o Soldier Boy acaba revelando que, na verdade, ele herdou o manto de um personagem com o mesmo nome que atuou na Segunda Guerra. E ele liderou a equipe chamada The Avenging Squad, o Esquadrão Vingadores. Uma crítica ou talvez uma paródia aos Vingadores da Marvel. Nos quadrinhos, o Soldier Boy ainda tem o passado como Greg Mallory, que na série é interpretada por uma mulher, a Gracie Mallory. E fica a dúvida, como será que esse personagem vai ser apresentado na terceira temporada de forma que fique fiel aos quadrinhos? Eu não vou falar mais a respeito do personagem pra não dar spoiler pra vocês. A segunda temporada estreia no dia 4 de setembro no Amazon Prime Video. E a terceira temporada ainda não tem uma data de estreia. Mas por enquanto é isso. Eu só queria trazer essa notícia pra vocês em primeira mão, porque eu sei que muita gente gosta desse ator e eu também gosto. O cara realmente é muito carismático. Ele fez um trabalho bem legal em Supernatural. É, e o Jason Eccles apareceu em Smallville. Foi a primeira vez que eu vi esse ator. E galera, eu pretendo fazer um vídeo especial somente falando sobre Smallville, que inicialmente não seria Smallville. Seria focado na história do Batman. E o Jason Eccles, ele seria o Bruce Wayne, galera. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. E aí